Bailarina adulta, já se sentiu frustrada com o seu desempenho nas aulas de balé? Pensa às vezes em desistir? Então participe comigo da Semana do Balé Adulto Online. É 100% online, 100% gratuita. Vai acontecer do dia 26 de agosto ao dia 1º de setembro. Eu vou te explicar tudo sobre as sete etapas para você se tornar de vez uma bailarina adulta, segura e realizada. Bora comigo? Bora lá que eu tô te esperando. Olá a todo mundo. O meu nome é Célia. Eu tenho uns 55 anos. Comecei o balé aos 53, depois de me aposentar. Eu tinha esse grande sonho de ser bailarina quando eu era criança. Mas a vida me levou para o dos roms e acabou que não deu certo. E ao me aposentar, eu queria voltar a olhar para dentro de mim, fazer alguma coisa que eu amasse. E o balé veio. Comecei com o apoio do meu esposo, meus filhos. Mas eu confesso para vocês que para mim era difícil entrar em uma sala de aula, 53 anos de idade, cheia de jovens de 20 e poucos anos. E eu realmente passei por todas essas síndromes. Dos síndromes do Papai Noel, síndromes do patinho feio. Me comparava demais. Mas eu tenho muito amor pelo balé. Eu tinha muita vontade de aprender. Eu comecei a ver vídeos no YouTube. E foi aí que eu conheci o balé online. E assistir essa aula da Mari explicando todas essas síndromes foi libertador para mim. Porque eu me enxerguei. Me enxerguei e me libertei desses traumas. Para mim foi um incentivo, porque eu pensava até em desistir do balé. E ao ver todas aquelas síndromes, ver que aquilo me identificava, aquilo me revelava, eu vi que eu tinha também uma saída para isso. Que eu tinha que tirar essas ilusões da minha cabeça e passar a dançar. Ver o balé como uma dança, como uma realização de um sonho. E a partir daí eu passei a melhorar, a não me comparar tanto. Tenho que melhorar ainda bastante. Passei a ver as coisas de outra forma. Então eu comecei o balé como atividade física. Antes de conhecer o balé online eu já fazia numa outra escola. E quando eu conheci o balé online, eu já vinha meio chateada na escola que eu estava fazendo balé. Eu estava pensando em parar. E quando eu assisti esse vídeo sobre descomplicando o balé adulto, eu pude ver que a escola em que eu estava, ela tem todas essas síndromes. E faz com que o adulto acredite que ele não é capaz de conseguir dançar balé. Então eu vi que o problema estava onde eu estava fazendo balé e não em mim. Isso me frustrava muito. Porque eu ia nas aulas, eu me dedicava, eu me esforçava nas aulas. Mas não evoluía. E aí eu conheci a Mari. E aí um dia a Mari falou assim, que a gente, num vídeo que eu assisti dela, ela dizia que as aulas de balé adulto, a maioria delas, elas são um fim em si mesmo. A aluna vai, faz a aula e vai embora. E por ela já ser adulta, por ela já ser velha, não vai ser mais a balé profissional, não vai mais para um bolchói, ela não cresce, ela não evolui, ela não aprimora. E eu descobri que era exatamente esse o problema que eu tinha. Por agora, acho que depois de ter me frustrado pela falta de maturidade que eu não tinha quando criança, por ser adulta, eu já não buscava mais aprimorar. Porque eu achava que não tinha mais como. E agora com a Mari eu descobri que tem. Quando eu assisti aquele vídeo assim, para mim foi, quebrou bastante o preconceito que eu tinha comigo mesma. Eu comecei a fazer balé já adulta, já. Hoje eu tenho 39 anos, eu comecei com 35 anos de idade. E quando eu me olhava, eu achava que eu nunca ia ser capaz. Porque, por não ter tido a oportunidade de fazer o balé quando eu era mais jovem, né. Ele conseguiu me explicar de uma maneira mais clara em relação ao balé. Os movimentos, a execução. Porque quando você faz uma aula em público com vários alunos, às vezes o professor não consegue dar tantos detalhes na aula por conta do tempo, por conta de render. E acaba deixando pequenos detalhes que vão fazer muita diferença. E a Mari ali, eu vendo só, só tendo eu e ela ali, ela explicando detalhe por detalhe, isso me fez assim, ver melhor o balé. Ter mais experiência por poder aproveitar 100% todos os movimentos do balé. E como professora, eu só tenho elogios. Porque eu falei isso várias vezes pra ela, o estilo simples de explicar me influenciou tanto, que as minhas alunas até falam, falam assim, nossa, Tia Rose, melhorou muito as suas aulas. Porque a Mari dá esse suporte pra gente, ela faz a gente se sentir capaz e realmente acontece. não é algo assim, ah, imaginário, não, acontece mesmo. não é algo assim, � Riverside, você vai ir me products se sentir capaz e simplesmente deixando. Não se devem completar os quadraditos de Svenskios, Não sai? Não sai? Isso aí? Isso aí?